Tô xabê Porque eu não gosto de correr atrás de ônibus ou atrás de você Se quiser ficar, tá bom Se quiser partir, tá bem eu não tô me importando Aproveitar o chão Se quiser ficar, tá bom Se quiser partir, tá bem eu não tô me importando Aproveitar o chão Se quiser ficar, tá bom Se quiser partir, tá bem eu não tô me importando Aproveitar o chão Se quiser ficar, tá bom Se quiser partir, tá bem eu não tô me importando Aproveitar o chão Se quiser ficar, tá bom Se quiser partir, tá bem eu não tô me importando Aproveitar o chão Se quiser ficar, tá bom Se quiser partir, tá bem eu não tô me importando DJ Marlon Puxa B, perdi o tempo, tô ferrado Olha só o mal olhado, não sei quem foi que eu tô Puxa B, vou me chapar de whisky Por enquanto eu ganho do seguro, três vezes Mas olha lá, se me largar vai me perder Porque eu não gosto de correr atrás de ônibus ou atrás de você Se quiser ficar, tá bom, se quiser partir Tá vendo, tô me importando, pra aproveitar esse Se quiser ficar, tá bom, se quiser partir Tá vendo, tô me importando, pra aproveitar esse Tá vendo, tô me importando, pra aproveitar esse A CIDADE NO BRASIL